Informativo da Prefeitura Municipal Verão A estação preferida dos animais peçonhentos Cuide-se A prevenção é o melhor caminho Em caso de denúncias quanto a possíveis criadouros desses animais Dirija-se ao protocolo central da Prefeitura Municipal E solicite o formulário de reclamação Para maiores informações, basta entrar em contato através do telefone 3358-9609 A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha informa que foi prorrogado até o dia 19 de janeiro O prazo para inscrição do concurso público A prova será realizada dia 4 de fevereiro São diversas vagas para os cargos de nível superior e para cargos do nível médio As inscrições serão efetuadas somente via internet Através do site www.nbsprovas.com.br As inscrições vão até o dia 19 de janeiro A Secretaria Municipal da Ação Social e Habitação de Lagoa Vermelha Informa que a nova casa de doações próxima aos bombeiros Está funcionando nas segundas, quartas e sextas A partir da 1h30 da tarde Maiores informações na Secretaria ou através do telefone 3358-9134 Lagoense, emplaque aqui Valorize a cidade onde você vive Você sabia que 50% do valor pago no IPVA dos veículos retorna para o seu município de origem? Além de você cumprir com o seu dever, ainda ajuda no crescimento de seu município Para maiores informações, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda Através dos telefones 3358-9177 ou 3358-9157 Problema com a iluminação pública? Ajude-nos a monitorar as lâmpadas queimadas no perímetro urbano Caso você precise realizar um pedido para a troca de lâmpadas Basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Viação Pelo telefone 3358-1818 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do setor de SMS da Prefeitura Comunica que estará realizando a revisão anual dos talões de produtor Entre os dias 15 de janeiro a 16 de março de 2018 Durante o período, os produtores que tiverem retirado blocos da Prefeitura Devem apresentar todos os talões em aberto Os talões terminados deverão ser apresentados com resumo preenchido Sob pena de cancelamento da inscrição Nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro Teatro alusivo à campanha Janeiro Branco Quem cuida da mente, cuida da vida Será às 7h30 da noite Na Casa da Cultura com o grupo Dias de Sucesso Uma promoção da Secretaria Municipal da Saúde SAI, Vigilância em Saúde, CAPS E a Associação dos Psicólogos de Lagoa Vermelha Participe! Mantenha seu terreno limpo Conforme lei municipal, é de responsabilidade do dono do imóvel Zelar por sua conservação Fazendo a roçada e limpeza regularmente Para denúncias e informações Basta entrar em contato através do número 3358-9609 Conserve seu terreno E preserve a qualidade de vida da população lagoense Atenção, população de Lagoa Vermelha A Prefeitura Municipal informa a todos que estará trabalhando em turno único Da 7h30 da manhã a 1h30 da tarde De forma ininterrupta Horário diferenciado Deve acontecer até o dia 19 de janeiro Boa noite, está começando o Lagoa em Pauta desta quarta-feira E hoje nós estamos contando com as participações do secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente O Eder Piardi E também do chefe de Vigilância Sanitária Vigilância em Saúde Em várias ações O Cristiano Lima Que vai nos dar a honra da presença hoje aqui Em nossa programação Quero cumprimentá-los, agradecer pela presença Desejar bom estado aqui em nosso programa Durante esta hora Estaremos discutindo as ações Da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Também da função aqui do Cristiano A gente sabe que recentemente aconteceu Digamos, uma divulgação de uma notícia Digamos assim, que causou um certo temor à comunidade da água vermelha Mas já foi esclarecido pelos órgãos competentes Mas é sempre bom manter a atenção nessa questão especialmente da água Boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, Dondoni Boa noite ao Cristiano Boa noite aos nossos telespectadores É um prazer estar aqui novamente Prestando esclarecimentos e informações da nossa secretaria Legal, Cristiano, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem É um prazer também estar aqui nessa noite Tá certo Cristiano Só um preâmbulozinho assim A notícia pegou vocês de surpresa? Na verdade, esse dado ainda não tinha chegado para o município Embora seja competência do prestador do serviço Da concessionária, a Corsã Encaminhar, hoje a gente tem um fluxo Que vai para o nível central de vigilância Nesses laudos E após isso é repassado para a regional E aí sim chega aos municípios Esse é o laudo em si de 2016 Nós não tínhamos em mãos ainda Até porque ele não teria que ter chegado lá no ano de 2016? É, normalmente o laudo demora Isso é de praxe Porque a Corsã faz a coleta das amostras Acondiciona lá, faz a coleta de todos os municípios Da abrangência onde é prestadora de serviço de abastecimento de água A Corsã, nos municípios que ela está instalada Acondiciona lá e vai fazendo as análises E provavelmente demora em torno de um semestre Para fazer todos os municípios E aí sim eles encaminham para o SEVES O Centro Estadual de Vigilância e Saúde Que aí sim vem para a Coordenadoria Regional Sexta, Passo Fundo E passa para o município Que é o município competência de lançar no SIS Água Que é o Sistema de Informação da Qualidade da Água Nível Nacional Então ela é demorada sim Mas já deveria estar em mãos Essa informação, até para o município ter tomado providências Tá certo Bom, dito isso, esse assunto vai ser um assunto Que nós vamos repercutir depois Até porque a gente sabe que o município tomou algumas atitudes E são necessárias Mas quero falar Éder, me fala um pouquinho, por gentileza Fala para nós todos aqui Para quem está nos assistindo também As ações da sua secretaria Que foi possível você construir no ano de 2017 Tivemos alguns resultados bastante expressivos E também agora recentemente Há dois, três dias atrás O anúncio de um equipamento Que vem agregar na sua secretaria A gente sabe que isso pode demorar um pouquinho mais Mas é um anúncio importante Sem dúvida nenhuma A aquisição do equipamento agrícola Que vem a se somar já naquilo que você já dispõe Para auxílio Especialmente aos pequenos agricultores da nossa comunidade Pois é, isso aí Esse anúncio desse trator que está chegando agora Para a Lagoa Vermelha Através do secretário da Agricultura Hernani Polo Até foi o Jerônimo Gerguen Que veio trazer a notícia Veio segunda-feira Então vai ajudar bastante O nosso município Nós já tínhamos ideia Por existir as associações de produtores Nós já tínhamos ideia de fazer umas reestruturações Nessas associações de produtores E talvez destinar alguns outros tipos de implementos Pois tem algumas associações que passam por algumas dificuldades Não estão conseguindo atender a totalidade Dos produtores cadastrados E certamente esse trator aí vai beneficiar bastante Talvez a gente vai poder fazer uma outra associação Ou destinar para uma já existente Mas vai conseguir atender Mais famílias do que vinha sendo atendidas Sobre as ações da secretaria No primeiro ano Talvez Nós tivemos algumas ações Boas, digamos assim Mas nós usamos mais para a construção Para fazer um planejamento Que será usado agora nos próximos anos Então eu já tenho em mãos Diversas ações que serão lançadas Agora no ano de 2018 Até nós estivemos conversando com o prefeito Gustavo Antes dele viajar para Brasília E ficou de nós acertar alguns detalhes agora Na próxima semana quando ele voltar Para nós tentar já divulgar novas ações Para o ano de 2018 Que vão beneficiar bastante os nossos produtores Tanto na parte agrícola Como na parte do meio ambiente também Então o que nós tivemos de relevante também Agora mais no final do ano Foi o selo sabor laguense Que foi lançado Agora vai ter a feira do produtor E a casa do produtor Que vai ser construída lá ao lado do ginásio Adolfo Estela E também teremos Temos uma novidade De certa forma Digamos assim Que é a novidade que a nossa feira Do sábado de manhã Ela vai mudar de endereço Momentaneamente Então ela vai sair Do lado do Adolfo Estela Ela vai vir aqui para o módulo da brigada Pois como vai ter a movimentação de obras lá Com a casa do produtor E nós estávamos tendo também alguns transtornos Com algumas pessoas que se abrigavam lá Como índios O pessoal se abrigava lá E estava causando alguns transtornos Então a gente vai fechar aquele local Com alguns tapumes E depois vai ser feita a construção E enquanto isso A nossa feira vai vir aqui para o módulo da brigada Então para o pessoal que gosta de participar da feira E também para aqueles que não tem costume A gente faz o pedido que participe Que vai ter bastante produtos Bastante diversidade E estará aqui no módulo da brigada A partir de março A partir de março Ainda janeiro e fevereiro continua lá Isso, janeiro e fevereiro Os próprios produtores pediram esse tempo Para conversar com os clientes deles E já indicar o novo local Então para eles não perderem vendas Para talvez o pessoal não ficar perdido Eles vão ter esses dois meses Que seria a fase de transição E posteriormente vai vir para o módulo Uma pequena dificuldade talvez Que tenhamos ali no módulo É a questão da cobertura Que não vai ter a mesma Digamos em dias de chuva e tal A mesma cobertura que tem lá Mas é uma dificuldade que vai ser vencida Qual que é o prazo que você imagina De construção da casa do produtor? Isso, a questão da construção A cobertura é como nós comentamos lá Como o espaço lá Era um espaço amplo Mas estava precário Então aqui eles vão ter que se acomodar Num espaço menor Mas de melhor estrutura Então vai ser só a questão De acomodação mesmo Que os próprios produtores Vão se encaixar ali E como é por um tempo É temporário Não é para sempre Então acho que tem condições De ficar bem legal O espaço da feira aqui no módulo E o tempo de construção da casa Estive conversando com o De Geroni Até uns 10 dias atrás Nós estimamos que até Final de março Metade de abril Nós consigamos fazer a licitação Para começar essa obra Eu estimo que até no máximo Final do ano A gente consiga já Estar bem adiantado E quem sabe até inaugurar ela Então a minha estimativa No caso a gente não tem nada De certeza ainda Mas a minha estimativa É que até o final do ano A gente consiga Ter quase acabado Ou até mesmo acabado Essa construção Quantos produtores Nós temos hoje cadastrados Que participam da feira Todos os sábados? Da feira Na verdade ela sofreu Ela está meio deficiente Até a feira Uma vez Antigamente existia muitos produtores E depois passo a passo Eles foram se afastando Alguns Alguns se afastaram Quando saiu uma Uma normativa sanitária Alguns anos atrás Até o pessoal reclama De vez em quando Me comenta Que proibiram a venda De leite em litrão De ovos Então alguns tinham Ganhado Tinha bastante renda Com esses produtos E quando foi proibida Essa legislação é estadual Não é uma legislação municipal Quando foi proibida Alguns se afastaram Então ela foi diminuindo De tamanho E agora eles estão Em poucos Eles não chegam A dez produtores Que estão ainda Frequentando a feira Sendo que tem Alguns de Lagoa Vermelha Mas também tem alguns De Ibiraiaras E agora com a remodelação Da feira E com esse novo espaço Que a gente vai ter A ideia é nós Divulgar e cada vez Cadastrar mais produtores Pois nós vamos ter Uma casa Um espaço bonito Bem adequado pra eles Então o nosso objetivo É ter a maior variedade Possível De produtos Pra comercializar E pra oferecer Pro nosso consumidor Então a Colaf Ela já Ela já conta com Eu agora não tenho De cabeça Se eu não me engano 30 associados Então se virem Já esses 30 associados Da Colaf Mais alguns de fora Já a gente tem Um número bem expressivo De produtores Que irão frequentar A feira Essas questões Mais legais Cristiano Que tem a ver Com a sua função De vigilância Enfim Porque segurança alimentar É uma coisa importante Sem dúvida nenhuma As pessoas Infelizmente Às vezes Não entendem muito bem Mas a legislação Tem que ser aplicada E ainda mais Numa feira municipal Não tem como Abrir mão É pra ver como A administração Ela tem que Tem essa Multifacetária Mesmo Enquanto um órgão Busca O fomento Realmente A saúde Também Que busca A questão da Segurança alimentar Então além De a gente Querer quantidade A gente quer Qualidade Também do produto Claro que isso Depende de legislações Às vezes Federais Estaduais Que fogem Do nosso alcance E o município Apenas tem que Fazer cumprir Aquela legislação A gente percebe Que também Tem interferido Bastante no mercado Em si Das agroindústrias E dos produtos Da agricultura Familiar Porque acaba Ficando Quem quer Se adequar Acaba Hoje a gente Tem agroindústrias Que estão legais Que tem alvará Que fornecem Para alimentação Escolar E que estão Legais Tanto no órgão sanitário Quanto nos demais Órgãos Municipais E é isso Que a gente busca Fazer uma parceria Também Da mesma forma Que a agricultura Tem feito Esse fomento Para o pessoal Abrir as suas agroindústrias A gente também Quer essa parceria Quanto adequação Tentar auxiliar No que for possível E tentar ficar Cada vez mais viável Para que o produtor Consiga se adequar Aquela estrutura Aquelas boas práticas De produção De uma forma Que ele entenda Hoje a gente A EMATER Tem feito também Um trabalho Bem importante Quanto a isso Fornecendo os cursos De boas práticas De fabricação Para a agroindústria Que é Uma exigência Da legislação A gente tem A gente tem auxiliado Também A gente já tem A agroindústria Aí tentando Se instalar E abrir as portas Que a gente tem ido Feito visita Orientado Facilitado Tem a questão Da água Se a gente for pensar Hoje é obrigatório Ter o tratamento De água Lá onde tem Uma agroindústria Instalada Então já fica Mais restrito Aquelas comunidades Que possuem Rede Possuem solução Com tratamento De água Além de outras Variáveis Que vão interferir Que vão interferir nisso Mas a gente Também tem buscado Essa parceria Com o produtor Para tentar Viabilizar Da melhor forma Para que ele possa Trabalhar Dentro da legislação De uma forma segura Que o consumidor Vai adquirir Aquele produto E não corra Nenhum risco Quanto à saúde Exatamente O que eu ia ter Perguntado Além da fiscalização Vocês também fazem O processo De informação E contam Com parceiros Conforme você falou Até mesmo Não só Em matéria Como também A Secretaria Da Agricultura E Meio Ambiente Inclusive Numa declaração Que o prefeito Municipal Fez ao telejornal Há poucos instantes Rodado Ele foi A Brasília Também Para viabilizar Duas Redes de água Secretário Que são importantes Conforme o Cristiano Falou Pessegueiro E mais uma Que agora Não me recordo O local Que ainda não tem Rede de água Própria Que é importante Sem dúvida Para essas questões Que o Cristiano Acaba de comentar Com a gente Qualidade Da água Para poder produzir Um produto Também Suficiente Para a nossa comunidade É As redes de água Nós estamos Trabalhando Em três Três frentes Pessegueiro Boqueirão E um pouquinho Mais atrás O Quebradente Também O Quebradente Ainda está Caminhando Ali a rede de água Que teve Um negócio De uma emenda Que ficou meio confuso Mas agora Eles estão Regularizando Tudo isso E quem sabe A gente consiga Fazer essa rede De água No Quebradente Também E as agroindústrias A gente Recebe Seguidamente Pedidos Do pessoal Dos nossos produtores Que querem montar Agroindústria Então a gente Está tomando Bastante cuidado Nesse início Porque Seria muito melhor Para nós Como secretaria De repente Sair abrindo Agroindústria Várias Várias agroindústria Lá na frente E com esse produto Eles vão conseguir Brigar Com outros produtos De uma secretaria Como o cristiano Lá na vigilância Nós somos Os que dão Uma cara a tapa Somos nós Que passamos A informação Para eles Então eles acham Que às vezes É má vontade Nossa Muito pelo contrário A gente tem A maior vontade De desenvolver Essas agroindústrias De fazer elas Cada vez Desenvolverem mais E cada vez Ter mais No nosso município Só que nós temos Que ir devagarzinho Trabalhando Para montar Essas agroindústrias E deixar elas Cada vez Mais sólidas Porque para nós Não é legal Também montar Uma agroindústria E logo você Ter que fechar Ela por problemas Sanitários Ou até problemas Da água Que tem Em alguns locais Então Então a instrução Que a gente dá Para os produtores Também nessa questão É que procura A secretaria da agricultura Que a gente Passa as informações Todas certinhas A gente faz Um acompanhamento Desde o início Para eles não terem Surpresas desagradáveis Logo ali na frente Hoje Ainda mais Se se tratar De produtos De origem animal Aí é mais complicado Ainda né Cristiano É daí Fica mais Na agricultura mesmo Porque funciona lá O SIM O serviço De inspeção municipal Funciona lá Junto à agricultura Que depende Do registro Para produto De origem animal A não ser Que o produtor Queira O CISPOA Ou o CIF Enfim Conforme as fronteiras Que quiser Comercializar As leis da agricultura São bem Eu sempre digo Converso com a Lauren Que é a veterinária Que ainda Se as da vigilância São rígidas A da agricultura Bate Eu sempre digo Que o produto De origem animal Ele tem um processo Bem diferente Do produto De origem vegetal É diferente Tu produzir Um salame Um queijo Do que uma bolacha Que é os que Os de origem vegetal É a vigilância Que fiscaliza As conservas Enfim Os produtos In natura E a legislação Da agricultura Ela é bem rígida Mesmo Desde exames De manipuladores A estrutura É bem mais complexa As análises Do alimento O monitoramento Até porque São alimentos Bem mais suscetíveis A contaminação A qualquer Interferência Condicionamento Enfim Desde a origem Também A questão De uma carne Um leite Que já precisa Ter uma procedência Confiável Para que aquele produto Não venha Trazer um risco Então As legislações São difíceis De atender A gente vê Muitas coisas A gente acaba Auxiliando mesmo Como tu disse A orientar O papel do órgão É fiscalizar Por lei Hoje a gente faz Um trabalho Muito mais Consultivo Eu digo que Às vezes a gente Acaba sendo Consultor Que não seria De certa forma Legalmente Não seria Competência Do órgão Porque a gente É fiscal Consultor Enfim A empresa Vai contratar Um profissional Técnico Que vai dar Todo esse amparo Mas muitas vezes A gente acaba Indo Fazendo inúmeras Vistorias Visitas Orientação Dando sugestões Que muitas vezes Nosso papel seria Só apontar o erro E não sugerir A questão De adequação Mas muitas vezes A gente acaba Fazendo esse papel Até para Poder viabilizar Como bem disse o Éder Que a nossa vontade Também como saúde De cidadão Lagoense É que cada vez O nosso produto Seja mais visto Vá além das fronteiras Do município A gente possa ver Daqui a pouco Em outro município Sendo comercializado O nosso sabor Lagoense E sabendo Que ele é Seguro Que não vá daqui a pouco Lá para o município E venha ter algum problema Então é essa Nossa ideia Tentar trabalhar Realmente junto Com o empresário O agricultor Para que ele possa Realmente abrir E comercializar E lucrar com isso Esse selo Que foi lançado Éder Ele tem por objetivo Entre outros Também isso Para que aquele Micro empresário Aquela pessoa Que vai fazer A agroindústria Ela tenha a certeza De que ela Terá sucesso Naquilo Que está propondo A fazer Lógico Como nós citamos Existe As legislações Que às vezes Elas dificultam Um pouquinho No início Mas a gente também Vai criar formas Está tentando criar formas Para alavancar As vendas Desse produtor Então o selo É uma dessas Alternativas Que a gente criou Para tentar Cada vez mais Expor o nosso Produto Lagoense E fazer eles Venderem cada vez mais O prefeito Gustavo Ele Um dos objetivos Principais Que ele tem Também É a questão Das agroindústrias Cada vez Desenvolver mais As agroindústrias Até a gente vai Dar uma reformulada Na lei do SIM Para facilitar A compreensão Até mesmo Dos agricultores De como montar A agroindústria Desde o início A gente vai dar Uma reformulada Posteriormente Nós vamos fazer Na escola agrícola O centro de treinamento Nós vamos ter Algumas agroindústrias Lá O nosso objetivo É fazer lá Uma de embutidos De carne Uma de derivados De leite E uma de geleias Doces e conservas Então a gente vai fazer Uns modelos De agroindústria E depois a gente vai Poder levar Esses produtores Interessados Para conhecer também Como que seria O ideal Então a gente está Criando diversas formas Para tentar cada vez Impulsionar mais O produtor Fazer que as vendas Aumentem E consequentemente Vale a pena Eles investirem Nessa atividade Eu gosto de citar Sempre Que tem uma certa Dificuldadezinha Mas não é impossível Veja o nosso Querido Haroldo Lá do Capão do Cedro Que tem a agroindústria De queijos Tem a Lourdes Também Da Fazenda da Roseira Que tem a agroindústria E vendem bastante Aí na cidade Então Tem alguma dificuldade Mas depois que tu consegue Engrenar Que consegue fazer Girar a roda Ela traz Um bom lucro Para os produtores rurais E fazer com que A comunidade Também conheça E uma das iniciativas Que vocês fizeram Foi fazer Aquela amostra A partir dali O pontapé inicial Foi dado Quem sabe O ano que vem Tenha a segunda Assim você Começa a conhecer O produto que é feito Até se surpreende Puxa vida Isso aqui é feito Em Lagoa Vermelha Puxa que bacana Muitas pessoas não sabem Que como você falou O senhor Haroldo Fabrica um queijo Com a qualidade excepcional E entre outros Só para citar ele Mas temos Outras pessoas Que também Assim como eles fazem A questão do mirtilo O tomate Enfim Tem várias coisas Muito legal Na nossa região Aqui E que a gente Puxa vida Isso aqui é Lagoa Vermelha Tu vê que bacana E às vezes Homens, mulheres Jovens Que estão imbuídos Até mesmo Para permanecer No campo Na pequena área Lá no interior É muito importante Essas ações Claro Tem diversos produtos Até brinco com o Juliano Do mirtilo Que Às vezes o pessoal Não tem o costume De ver De onde Que vem Esse produto E às vezes Se surpreende Porque a geléia De mirtilo Do Juliano Ela é de muita qualidade E o pessoal Muitas vezes Não sabe Que é daqui De Lagoa Tem os que ganharam O selo Que foi o Juliano E a Marta E o Johnny Lá dos moranguinhos E dos tomatinhos Que daí Aquele é um produto In natura Eles têm Uma qualidade excepcional E são produzidos Aqui em Lagoa Que a maioria Do pessoal Às vezes Não se dá conta Dessa característica Às vezes Tu pega lá Uma e outra O mesmo preço E não sabe Que uma é de Lagoa Que poderia Favorecer O nosso produtor Daqui do município Gerar renda Para eles E foi muito bem Comentado Dondoni A questão De gerar Mais renda Para os produtores Ela tem Inúmeros benefícios Um deles É a sucessão familiar Talvez um jovem Que chegue lá Com seus 15, 16 anos Ele vai vir Talvez muitos deles Para a escola agrícola Vai sair para uma faculdade E posteriormente Não queira voltar Para o interior Por causa Da renda Pequena Mas se você tem Um incremento De renda Tem uma atividade Que gera emprego E renda Lá no interior Talvez a gente Puxe os nossos jovens De volta para o interior Ou pelo menos Faça eles permanecerem Lá Gerando renda Dentro da propriedade Então O programa Das agroindústrias Ele é muito bom Também nesse sentido A Marta Na oportunidade Da exposição Da mostra Nos disse Que ela Inclusive Leva produtos dela Para a Uruguaiana Veja bem Produtos da Agua Vermelha Talvez Tenha uma posição Muito mais confortável Tão longe Na fronteira Muito mais Que às vezes Na própria cidade As pessoas não conhecem Isso é um dado interessante Que ela nos falou É Às vezes A gente tem Aquele velho ditado Que santo de casa Não faz milagre Mas faz milagre A gente vê Os produtos da Marta Lá Eles tem muita qualidade E eles levam Para diversas cidades Do Rio Grande do Sul Então E eles não atendem Totalmente O mercado de lagoa Então tu veja Não conseguem Não conseguem atender Não conseguem atender Só que talvez Se o mercado Abrisse totalmente As portas Para eles Eles iriam conseguir Atender E não precisariam Levar tão longe O produto Poderiam até Crescer ali Para daí Conseguir atender Mais a região Mas muitos lugares De Lagoa Vermelha Não conhecem Os produtos dele O Juliano É outro também Dos Mirtilo Agora esse dia Ele estava me comentando Uma ideia Que ele ia fazer Uma parceria Com os Correios E ele vai conseguir Enviar o produto dele No caso O produto in natura O Mirtilo Nas cumbuquinhas Aquelas Para Brasília Então ele vai conseguir Mandar até Brasília Até São Paulo O produto dele Sob encomenda Ele disse que não vai conseguir Mandar mais para frente Porque daí perde A qualidade Devido aos dias De transporte Mas até lá Ele vai conseguir Mandar Então o nosso produto De Lagoa Vermelha Chegando lá em Brasília Lá em São Paulo E muitos daqui Da cidade Não conhecem Então o nosso principal Objetivo é esse É cada vez mais Divulgar essa marca Dos produtos laguense E o consumidor Conhecer quais os produtos Que fazem parte Então nós estamos criando Também no site Da prefeitura Um link Que eles vão entrar Nesse link lá Do selo sabor laguense E vai ter todos os Os produtos cadastrados Então eles vão clicar No link lá Por exemplo Da Marta Ou do Juliano Que são os dois primeiros Que já estão lá Vai abrir Informações A respeito Da propriedade deles Do tipo De produção Que eles tem lá De onde que fica Então Para o consumidor Conhecer um pouco mais Do nosso Produtor E conhecer os produtos Também Saber de onde que eles vêm Saberem a procedência Então isso vai favorecer Bastante Esse link está em construção Ainda Mas quando tiver Bastante produtos Ele já vai estar ativo A gente sabe Que é uma longa caminhada Tudo é uma longa caminhada Devagar A partir da construção E da inauguração Da casa Do produtor Eu acredito que as coisas Vão evoluir muito mais A tendência é evoluir mais Até porque terá Como referência Aquele local Aonde que eu vou encontrar O sabor Ser o sabor Lagoa Inçá Na casa do Produtor A casa do agricultor Aí começa A difundir mais A ideia E quem sabe Aquele micro empresário Que ainda compra Fora de Lagoa Vermeira Vai passar a comprar Aqui do produto De Lagoa Vermeira Para poder revender Para a grande comunidade Isso A casa vai ser Um ponto de referência Talvez os nossos Produtores Sentissem alguma falta De um local Para eles levarem Diariamente os produtos Para serem comercializados Vai ser essa A casa do produtor Nós vamos Tentar caracterizar Ela ao máximo Com os produtos De Lagoa Vermelha E a nossa divulgação Também vai ter que ser Bastante grande Para o nosso consumidor Saber Que lá Lá ele encontra Diversos tipos de produtos Daqui de Lagoa Vermelha Claro Vai existir alguns produtos Que a gente vai ter Que trazer de fora Pois tem alguns produtos Que não são produzidos aqui Então a gente não vai Deixar o consumidor Sem alguns produtos Lógico Mas boa parte deles A maioria vai ser Produto de Lagoa Vermelha Tá certo Que bom Nós vamos a um pequeno Intervalo E depois vamos continuar Contando com a participação Do Éder E também do Cristiano Nos falando sobre Vários assuntos Na sequência Nós vamos Lógico Falar um pouquinho Sobre a questão Desta notícia Que foi veiculada E que acabou Surpreendendo A comunidade Lagoa Vermelha Causando Muita preocupação Das pessoas Na questão Da água A gente tentou Durante A partir da notícia Buscar essa informação Falamos com os gestores Da Corsan Falamos com o diretor Superintendente De tratamento Da Corsan Que nos deu Ampla explicação Referente ao assunto Está postado No site No Facebook Da Lagoa FM Da Lagoa TV Mas É interessante saber Que ações A administração Pública Municipal Fará Para Enfim Dar condições Cada vez melhores De que essa água Chegue Com mais qualidade Ainda Em nossas famílias Nós já voltamos Informativo da Prefeitura Municipal Verão A estação preferida Dos animais peçonhentos Cuide-se A prevenção É o melhor caminho Em caso De denúncias Quanto a possíveis Criadouros Desses animais Dirija-se Ao protocolo central Da Prefeitura Municipal E solicite O formulário De reclamação Para maiores informações Basta entrar em contato Através do telefone 3358 9609 A Prefeitura Municipal De Lagoa Vermelha Informa que foi prorrogado Até o dia 19 de janeiro O prazo Para inscrição Do concurso público A prova Será realizada Dia 4 de fevereiro São diversas vagas Para os cargos De nível superior E para cargos Do nível médio As inscrições Serão efetuadas Somente Via internet Através do site www.nbsprovas.com.br As inscrições Vão até o dia 19 de janeiro A Secretaria Municipal Da Ação Social E Habitação De Lagoa Vermelha Informa que a nova Casa de Doações Próxima aos Bombeiros Está funcionando Nas segundas Quartas E sextas A partir da Uma e meia da tarde Maiores informações Na Secretaria Ou através do telefone 3358-9134 Lagoense Emplaque aqui Valorize a cidade Onde você vive Você sabia que 50% do valor pago No IPVA dos veículos Retorna para o seu município De origem Além de você cumprir Com o seu dever Ainda ajuda No crescimento De seu município Para maiores informações Basta entrar em contato Com a Secretaria Municipal Da Fazenda Através dos telefones 3358-9177 Ou 3358-9157 Problema com a iluminação pública Ajude-nos a monitorar As lâmpadas queimadas No perímetro urbano Caso você precise Realizar um pedido Para a troca de lâmpadas Basta entrar em contato Com a Secretaria Municipal De Obras e Viação Pelo telefone 3358-1818 Mantenha seu terreno limpo Conforme lei municipal É de responsabilidade Do dono do imóvel Zelar por sua conservação Fazendo a roçada Limpeza regularmente Para denúncias E informações Basta entrar em contato Através do número 3358-9609 Conserve seu terreno E preserve a qualidade de vida Da população laguense Atenção população De Lagoa Vermelha A Prefeitura Municipal Informa a todos Que estará trabalhando Em turno único Da 7h30 da manhã A 1h30 da tarde De forma ininterrupta Horário diferenciado Deve acontecer Até o dia 19 de janeiro Voltamos com o nosso Lagoa em pauta Desta quarta-feira Hoje contando com a participação Do Eder O nosso Secretário Municipal Da Agricultura e Meio Ambiente E também do Cristiano Que é coordenador Da Vigilância Sanitária Do município De Lagoa Vermelha Eder Vocês hoje Fizeram uma grande reunião Na Secretaria Municipal da Saúde Para tratar Do assunto Água A partir da notícia Que foi veiculada Referendando Um estudo De uma Formanda Que fez um TCC E que coletou água Não só de Lagoa Vermelha Como também de vários Outros municípios E lá Detectou Alguns traços De eribicida Que poderia Causar câncer E tal A partir de Essa notícia Que todo mundo Sabe A gente procurou Obviamente A partir da notícia Os contatos Com quem De direito Para responder As perguntas Que nós tínhamos Até mesmo Para tranquilizar A nossa comunidade Essa é a missão Uma das missões Então do veículo De comunicação A gente conseguiu Depois De algumas tentativas Com que o O responsável Por todo o Rio Grande do Sul Ou seja Ele é o Superintendente Do tratamento De águas e esgotos Da Corsã Então ele Na entrevista Ele nos disse Que efetivamente Foi constatado Isso era um dado Público Que estava Desde 2016 Disponível Para todas as pessoas E que Essa água Foi captada Antes da estação De tratamento Após a estação De tratamento Em momento algum Jamais Se teve água Com qualquer traço A não ser Aqueles Até os permitidos Pela legislação Duas portarias Uma do Ministério Da Saúde Outra da Secretaria Municipal Estadual Da Saúde Que controlem Que fazem Esse controle A partir daí O que o município Então começou A construir Visando também Tranquilizar A comunidade Primeiramente Eu gostaria Deixar claro Para o pessoal Se despreocupar Que não Não existe Um problema Não existe um problema Isso aí foi Uma amostra Que deu lá No ano de 2016 Posteriormente Foram feitas Diversas outras Amostras Que não Apresenta nada Não indica nada De contaminação Por agrotóxico Então o pessoal Pode ficar Despreocupado Com relação a isso Logicamente Como é feita Amostras Periodicamente Possivelmente Em uma delas Um dia ou outro Vai dar Alguma alteração Ou microbiológica Ou química Ou alguma coisa Nesse sentido Por isso que eles Fazem essas Análises Antes do Sistema de captação Para eles poderem Tomar as medidas Cabíveis Então certamente Quando foi indicada Essa alteração Nos níveis De agrotóxico Que também é um Agrotóxico De baixa De baixa Contaminação Eles tomaram As providências Certamente Para Tratar Tratar Essa água Com carvão Ativado Se ela tivesse Problema microbiológico Eles iam ter Outro tipo De tratamento Também Então a água Que vem Para as residências Ela não tem Não tem Esse problema Então as principais Ações que nós Vamos tomar Como prefeitura Nós vamos Fazer uma análise Detalhada Dessa água Novamente Para nós Confirmar Que a água É de boa Qualidade Ou se ela tem Alguma Se ela tem Alguma Alteração E também A gente vai Fazer uma Divulgação Uma divulgação Uma campanha De conscientização Dos produtores rurais Nessa bacia de captação A gente vai Fazer alguns Panfletos A gente vai Conversar com eles Vai Mostrar para eles A necessidade Que é De eles terem Um cuidado Extremo Com aplicação Com aplicações De herbicidas E de Defensivos Agrícolas Em geral Então a gente vai Fazer essa Conscientização Com eles Mas Primeiramente A população Pode ficar Despreocupada Com isso Tá certo Até para fazer Justiça O nome do Superintendente É Ivan Lauter Oliveira Ele que é Responsável Por todas As análises Por todo O tratamento Do Rio Grande do Sul 390 Em alguns municípios Que é a Corsã Onde a Corsã Trabalha Aliás Quem Fornece a água É a Corsã Ela tem um convênio Com o município O município Como vocês falaram Terá essa missão Então de Buscar Fazer Com que as pessoas Que estão Nas adjacências Dessa fonte De captação Cumpram As suas Metas E as APPs Todas são Respeitadas? Não Isso A gente pode Afirmar Que nem todas As APPs São Respeitadas A gente Até tem Alguma dificuldade Nesse sentido Mas com Essa lei Que veio A partir De 2008 Muitos Produtores Começaram Respeitar Um pouco Mais As APPs Mas sempre Tem um Produtor Que tem Uma área De terra Muito Pequena Uma Duas Hectares Que Acaba invadindo Um pouco A APP Sempre tem Alguns Que desrespeitam Nesse sentido E fora Também Aqueles Que já Existia O dano Em APP Antes da Legislação Então Esse Ele não É obrigado A Ter A APP Ele Se eu não Me engano É 7 de Julho De 2008 Que Que veio A Lei Então Os que tinham Antes Eles não São Obrigados A repor A APP Pois Ela já Estava Antropizada Ali Mas Com relação A nossa Bacia De captação Aqui Sempre Que é Feito Alguma Ação Do meio Ambiente A gente Tenta Voltar Ela Para a Bacia De captação Do rio Passinho Fundo Então Muitas Vem doações De mudas Da RGE Da própria Corsã Vem De Pessoas Que Cometeram Algum Crime Ambiental E Precisam Doar Mudas A gente Sempre Tenta Disponibilizar Para Produtores Da Bacia De captação Do passinho Fundo E Preferencialmente Para eles Plantarem Nas áreas De APP E Outra Coisa Também Aquela Programa Dos sistemas De fósseis De tratamento De esgoto Que Teve Ano Passado Nós Já Destinamos Eles Para Essa Região Do passinho Fundo Então Toda a Ação Que Nós Temos Nós Tentamos Priorizar A Região Da Bacia De captação Pois É Da onde Vem A Água De Toda Nossa População E Claro Agora A gente Vai Intensificar Outras Ações Para Tentar Evitar Ao máximo Esse Tipo De Problema De Dar Alterações Nas Amostras De Água É Certo E Uma Outra Recomendação Que O secretário Falou Numa Entrevista Também No Nosso Telejornal O Cristiano É Que Vão Solicitar Que A Corsan Enquanto Órgão Responsável Para O Tratamento Da Água Façam Com Uma Rotina Maior Esses Esses Ensaios E Que Tragam Ao Conhecimento Da População Para Dar Mais Tranquilidade Ainda Legalmente Hoje A Portaria 2914 Que Trata Da Potabilidade Os Padrões De Potabilidade Da Água Isso Em Nível Nacional Ela Prevê Então Que O Tratador No Caso Do Sistema De Distribuição Que Ela Faz Mensal Periódica Diária Enfim Lá Na Estação De Tratamento Isso É Rotina Ela Tem Um Plano De Monitoramento De Tantas Em Tantas Horas Vai Fazer As Análises Lá Como É Que Está Sendo O Tratamento Além Disso Ela Faz Mensal Que Ela Encaminha Os Laudos Para Autoridade Sanitária Que Seria Vigilância Em Nível Municipal Os Laudos Mais Fisico-química Os Fluoretos E O Cloro Residual E Organoléptica Que É Turbidez São Os Parâmetros Básicos Esses Além Do Controle Que A Corsair Faz A Vigilância Também Coleta Na SAA No Sistema De Distribuição Além Dos Soluções Alternativas Tanto Coletiva Quanto Individual Que São Aquelas Do Meio Rural As Redes De Água Nas Comunidades E Aquelas Fontes Alternativas Que Servem Individualmente Isso A gente Faz Mensal Também A Coleta De Vigilância Para Ter Esse Contraponto Da Empresa Que Trata E Legalmente Essas Mais Complexas Que Entrariam Substâncias Orgânicas Inorgânicas Os Agrotóxicos E A Radioatividade Elas São De Competência Da Corsan No Caso Da Empresa Que Trata Semestral De 6 Em 6 Meses Nesse Caso Pontual Então A Gente Olhando Revisando Os Laudos Então 2016 No Primeiro Semestre Esses Mesmos Compostos Atrazina E Sinazina Que Estavam Dentro Do Que Estavam A Sinazina Que Estava Fora Do Padrão Passou Do Valor Máximo Permitido Ela Em 2016 No Primeiro Semestre Estava Dentro Do Limite Tolerável Pela Legislação E Também Olhando Os Laudos Que A gente Teve Acesso Ontem Então De 2017 No Primeiro Semestre Novamente Estão Dentro Do Valor Máximo Máximo Permitido Também Lá Lá Água Bruta Lá 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 Do Manancial Então Foi Um Fator A gente Até Debateu Hoje Pela Manhã Foi Uma Questão Bem Pontual Por Ser Segundo Semestre Saber Que É A É A A É É É É A A A A Claro Que A Mostragem Também Tem Essas Questões De Variáveis Clima Temperatura Chove Não Conforme O local Também Que É Que É Coletada Tem Todas Essas Interferências Então Como O Éder Já Comentou A População Pode Ficar Bem Despreocupada Quanto A Isso Pode Consumir Até Porque Se Buscar Outras Soluções Que Não A Água Da Cor É Maior Risco Ainda Porque Essa Sim A Gente Sabe Que Sem Tratamento A Maioria Da Água Está Contaminada Por Micro Organismos Talvez Não Por Aquilo Mas Por Outra Exatamente Que Que Talvez Tenha Um Efeito Bem Pior E De Uma Forma Aguda Porque A A Sabe Que Uma Água Contaminada Por Bactéria Vai dar Uma Diarreia Já Provavelmente Logo Nas Próximas Horas De Ingestão Então A gente Deixou O alerta Que a População Fique Despreocupada Foi uma Mostra Em si Claro Que o Trabalho Em si Queria Trazer A tona Esse Dado Até Para Trazer Para Alerta Quanto Ao Abusivo Dos Agrotóxicos Tanto É Que Quem Leu O Trabalho Científico Dessa Especialista Que fazia Residência Em Saúde Pública Na Escola De Saúde Pública Do Estado Vai ver Que o Foco Dela É Ela Traz Dados De Venda De Agrotóxicos Quais São Os Agrotóxicos Mais Vendidos Como É Que Está O Descarta Enfim Ela Faz Todo Esse Panorama E Trazendo Também A Questão Da Água Até Para Ficar De alerta Eu Escutei A Reportagem Que Foi Feita Com Superintendente Da Corsan Responsável Técnico Engenheiro Químico E Realmente Bem Ele Colocou Que É Feito Sistema De Tratamento Essa Mostra É Lá No Rio Ninguém Toma Hoje Água Do Rio Ela Passa Por Todo Sistema De Tratamento Da Corsan E Lá A Partir Da Da Fase Do Carvão Ativado Que É Para Esse Tipo De Substância A Gente Vai Ter Quase Que 100% Eliminado É Para Isso Que Serve O Tratamento E Lá Na Nossa Torneira A Gente Vai Ter Uma Água Que Também Os Órgãos De Saúde Garantem Que Ela Está Dentro Dos Padrões De Potabilidade Nacional Internacional Que É Seguido Para A Gente Ter Esse Padrão De Vigilância Até Porque Há E Continua Havendo Uma Máxima Que Lagoa Vermelha Tem Uma Das Melhores Águas Do Rio Grande Sul Sem Dúvida Por Contra De Todas As Questões Mesmo Em Momentos Bastante Complicados Até Mesmo De Secas O Nosso Riozinho Passinho Fundo Continua Valente Forte Conseguiu Dando Água Para Todo Mundo Agora É Necessário Que Aquelas Pessoas Que Residem Próximo Que Constroem Seu Patrimônio Vamos Dizer A Partir Do Uso Da Terra Que Use De Forma Correta O Município Tem Coleta De De Todos Os Resíduos Referente A Vasilhame De Agrotóxicos A Limpeza Dos Equipamentos Deve Ser Feita Em Local Determinado Todo Mundo Sabe Tem Conhecimento Disso Não Há Necessidade De Usar O Rio Para Fazer Esse Tipo De Coisa Esse É Um Isso É A Questão Da Água Nós Podemos Dizer Que Somos Abençoados Com Tamanha Abundância Que Nós Temos E A Qualidade Dela É Muito Boa Aqui No Nosso Município E Região Em si E Lógico A Gente Vai Ter Um Trabalho Muito Grande Pela Frente De Fiscalização De Conscientização Dos Produtores E Não Só Dos Produtores Da População Em Geral Sobre Os Cuidados Que Devem Ter Com Nossos Mananciais A Gente Logicamente Não Consegue Fiscalizar 100% O Município Pois Seria Uma Mentira Nós Dizer Que É Totalmente Fiscalizado Então Muitas Vezes A Gente Fica Da Consciência Do Produtor De Não Lavar Seus Equipamentos Nos Rios Que Muitos Deles Usavam Essa Prática Tinha Essa Prática Anteriormente Agora Diminuiu Bastante Mas A Gente Sabe Que Ainda Tem No Nosso Interior Produtores Que Faz Isso Descarte Irregular De Embalagens De Agrotóxicos Então Diversas 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 A gente A gente Acha Embalagens Descartadas Irregularmente Irregularmente Sendo Que Nós Temos Temos Aqui Agora Me fugiu O nome Do local Mas É ali Atrás Da Bonanza Grãos Associação Dos Recicladores Não é Dos Recicladores Do pessoal Dos engenheiros Isso Todas As Revendas De Agrotóxicos São Cadastradas E podem Levar Lá Esses Materiais E Ficaria Próximo Ao Colégio Agrícola Isso É atrás Do Colégio Agrícola Ali Atrás Do Mato Do Colégio Agrícola O Acho Que É o Clair Da Suprema Isso Então Existem Alternativas Só Falta O pessoal Também Colaborar Muitas Vezes O Pessoal Gosta De Dizer Que É O Ente Público Que Não Faz Ou A Culpa Sempre Cai Para o Ente Público Mas Às Vezes O Ente Público Também Precisa De Um Auxílio Dos Moradores Dos Produtores Rurais Dos Moradores Da Cidade Para A gente Conseguir Atingir 100% Do Que A gente Deseja Então A própria Coleta Do Eletro Eletrônico O Pessoal Descartava Regularmente De Um Descarte No Local Adequado Então A gente Faz Um Apelo A População Que Descarte As Coisas Esses Tipos De Produtos No Local Adequado Evite De Fazer Lavagem De Equipamentos E De Pulverizadores Nas Sangas E Nos Rios Faz No Local Adequado As Matas Ciliares Também Que Elas Protegem Os Nossos Nossos Rios Nossos Mananciais O pessoal Também Preservem Essas Matas Ciliares Então São Diversas Atitudes Que Devem Ser Tomadas Em Conjunto Para Quem Sabe Futuramente Nós Atingir A Perfeição Na Questão Ambiental E Ter Qualidade Tanto Da Água Como Do Solo Como De Toda Essa Questão Tá Certo Queremos Agradecer Éder A tua Presença Agradecer Cristiano Se Para Elucidar Qualquer Dúvida Da Nossa Comunidade Na Verdade Fica Esse Cuidado Como A gente Comentou Primeiro Que Não Precisa Criar Pânico Como O Secretário De Saúde Já Falou Em Entrevista A gente Vai Estar Entrando Em Contato Com A Corsan Até Para Requerer Essas Amostragens Que Eles Façam Então Outra Amostra Atual Até Para Hoje A gente Ter Essa Divulgação Ter Um Dado Mais Fidedigno De Agora E Até Para A gente Fazer Esse Retorno Para A população Que Eu Acho Que É Necessário E Também Deixar O Alerta Quanto A Essa Questão Ambiental Diretamente Vai Influenciar Nos Nossos Índices De Saúde Sim Hoje O Agrotóxico É Um Problema Mundial E O Brasil Não Sai Da Primeira Posição No Ranking De Maior Consumidor Então Que A gente Possa Ao Menos Evitar Esse Tipo De Contaminação Na Que Busquem Entender Como É Feito Esse Tratamento Eu Creio Que Também A Corsan Tem Essa Abertura Comunidade Para Entender Que Realmente A Água Chega Numa Qualidade Mas Vai Sair Completamente Diferente Dentro Dos Padrões Tanto É Interesse Da Corsan Quanto Do Órgão De Saúde De Meio Ambiente Enfim Que A Gente Esteja Porque Nós Também Consumimos Água Imagina São Paulo Cotietê Exatamente Como é Que é O Tratamento O Número De Químicos Que é Usado Para Purificar Essa Água Hoje O Nosso Tratamento É Bem Mais Simples Por Essa Qualidade Da Água Bruta Não Ser Tão Comprometida Quanto Esses Municípios Maiores Que Já Estão Fazendo Até Reuso De Fluente Para Poder Abastecer A População E Fora Que Nós Estamos Na Cabeceira Do Passinho Fundo Então Facilita Um Pouco Mais Nada Impede Cristiano Nada Impede Da Prefeitura De Qualquer Outro Órgão Fazer Uma Uma Capital Uma Mostra E Mandar Fazer Um Exame Hoje A gente Não Tem Suporte Técnico Porque No Rio Grande do Sul Existe um Laboratório Apenas Exato Que Faz Essa Mostragem De Agrotóxicos E As Amostras São Bem Complexas E É Um Custo Bem Alto Mesmo Tanto É Que A Competência É Da Empresa Isso Teria Que Ser Estudado Realmente Pelo Município Pela Saúde Da Viabilidade De Realizar Essa Mostragem Arcando O Município Que Eu creio Que É Um Valor Que Está Fora De Do Nosso Alcance Enfim Pelo Fato De Que A Corsã Tem Essa Competência De Realizar E Nos Conceder Os Laudos Então A Gente Vai Tentar Conversar Com A Concessionária Para Que Ela Nos Retorne Quanto A Isso A situação Atual Muito Bem Muito Obrigado Secretário Obrigado Pela Presença E Continuamos No Trabalho Sempre Avante Obrigado Cristiano Sucesso Para Vocês Boa Noite E Tenham Aí Todos Nosso Muito Obrigado A Você Que Estava Nos Acompanhando Esteve Conosco Nesta Noite No Lagom Em Pauta Mais Uma Edição Que Volta Na Próxima Quarta Feira Até lá